Nós então estamos aqui na manhã do dia 10, ontem à noite, que era noite, uma tragédia, aconteceu um acidente de proporções graves no nosso acampamento Terra Liberdade, que é em Paraupebra, que é o Pará, confirmado há pouco pela ML 9 mortos, sendo 3 trabalhadores de 5. Agora nós estamos reorganizando o acampamento, preparando e acompanhando as famílias que foram sofrer a perda de seus parentes, nosso acampamento está profundamente abalado, com isso nós estamos reorganizando o acampamento e nós pedimos então para todo mundo que possa ser solidário com a nossa causa, a sociedade, de que visite nosso acampamento para conhecer inclusive as pessoas que estão acampadas, com certeza uma tragédia dessa não aconteceria se a gente estivesse na terra, trabalhando na terra, o acampamento não é o lugar melhor para estar, se tivesse terra para todo mundo desse país, se tivesse reforma agrária as pessoas não teriam que ficar sujeitas a qualquer tipo de incidente ou tragédia, então nós convidamos a solidariedade de todos as famílias do acampamento Terra Liberdade aqui em Paraupebra.